O mundo está se dirigindo para um caminho com duas pernas. Essas duas pernas são o digital e o experiencial. Inovação é fazer de um jeito diferente o que os outros fazem igual. Empresas daqui para frente, elas não morrem por fazer coisa errada. Elas vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. O grande risco é não arriscar. Quanto mais a tecnologia avança, mais humanos nós temos que ser nessa relação e nesse diálogo. Nós devemos nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. O mar das oportunidades vai se abrir na direta proporção do nosso entusiasmo. E essa é a visão mais importante que a gente tem que ter daqui para frente. A capacidade de se adaptar. O sucesso busca quem quer fazer diferença. E o jeito de fazer diferença é fazer diferente. Inovação significa às vezes high-tech, às vezes high-touch. O sucesso busca quem está aqui. A 거야-touch aí A CIDADE NO BRASIL